E aí pessoal, Box League aqui hoje para começar o vídeo finalmente do volume 20 de Dragon Ball Super lançando aqui no Brasil pela Panini então é isso pessoal, esse é o volume decisivo do final da saga do Granola e finalizando a saga do Granola começa uma nova saga esse é o mangá decisivo vamos dar uma olhada aqui na capa, um foco bem legal a capa é muito bonita aqui, temos o Bardock, só representando aqui o Granol lá atrás o Goku aqui em cima o Geys aqui na sua forma, depois de ter pedido lá para as duas esferas do dragão para ser uma sorte do universo e o Vegeta aqui na sua forma lá com o poder do Hakai lá isso aí galera, está muito bonita essa capa muito legal, vamos aqui para a lombada temos o Jako e as pernas aqui do Zamasu Gatai aqui a parte de trás, a mesma arte, o preço aqui do mangá, R$ 36,90 no final aqui do mangá temos o Jako, como de costume, todo personagem que tem na lombada está no final do mangá então é isso aí pessoal, vamos lá para o desfecho aqui da história é bem interessante aqui, o Toyotaro botou aqui no mangá original o Bardock aparece só por alguns quadrinhos e a fase escolar do Gohan dura poucos capítulos naquela época eu queria muito poder ver mais dessas partes da história e agora depois de ouvir as ideias do Mestre Toriyama estou desenhando elas no mangá será que existe algum trabalho mais fatório do que o meu? isso aqui é bem interessante, aqui ele vai botar a nova saga representando mais da escola que nem ele está falando aqui do Gohan e do Bardock, no caso foi o que ele mostrou mais aqui no volume anterior vai que massa aqui, o Goku já abrindo o mangá os personagens aqui da saga Elec, Gas, Oil, Monaito, Maki, Bardock, Bills, Whis, Granola, Goku e Vegeta aqui o índice, os Kaioshins aqui dos outros universos os capítulos 85 até 88 a resposta de cada um batalha com força total surge o guerreiro mais só do universo o nascimento de super heróis continuando aqui a luta era o Vegeta contra o Gas o Vegeta lá usando aquele seu poder de tomar dano e acumulando mais força vai estar tomando um cacete aqui para o Gas depois que ele pediu para se tornar o mais forte do universo cara, o negócio aqui foi uma pelão mesmo mas é aquele negócio essa transformação do Vegeta ele tem esse poder de tomar muito dano e conseguir poder para mandar de volta aqui o Gas começa a usar um poder diferente ele começa a apontar para o Vegeta e ele teleporta a pessoa sem nem encostar na pessoa ele fica zoando aqui o Vegeta teleportando ele para vários lugares dando um golpe para lá e para cá o Vegeta vai ficando mais forte aqui o Goku vem e quer ajudar ele não venha para cá, Kakaroto o Vegeta está aqui com essa forma dele está muito massa com essa sem sobrancelha dá uma cabeçada aqui no Gas está dando uns cacete aqui enquanto o Vegeta fala para o Goku ir lá se concentrar para conseguir fazer o instinto superior completo o Goku não estava conseguindo mesmo com o cabelo prateado ali o branco o Goku não estava conseguindo despertar a força do instinto superior ele vem aqui se concentrar fazer essa aurazinha interessante enquanto isso o Vegeta aqui está sofrendo saco de pancada cara, para o Gas complicado né, velho o Vegeta precisa de um destaque assim para ganhar, mano não precisa ficar apanhando enquanto isso o Vegeta apanha, apanha, apanha é um grande resumo aqui no instinto capítulo o Vegeta apanhando muito, né do nada ele e o Gas fica surpreso também porque o Vegeta não cai, né até chegar aqui, olha o Vegeta que eu não tenho mais limite algum ele vem vindo para dar uma caceta aqui no Gas e do nada o Vegeta cai, né que ele já está muito lascado até somar a pupila do olho dele ali e o Gas sua lenha queimou rapidinho o Gas também ele não é ele não tem muita pose de chefão esse Gas, né ele parece mais um carinha que conseguiu um poder do nada e não sei lá não está sabendo como usar direito esse poder do Goku é bem interessante ele bota uma barreira protetora aqui no Vegeta e traz ele tipo como se fosse um poder psíquico, né aqui, olha ele trazendo o Vegeta para perto dele enquanto ele está lá se concentrando ele fala beleza ele diz que vai lutar contra o Gas aqui com o instinto superior na forma diz aqui que é premonição, né que é sem o cabelo prateado só o cabelo preto aí aqui é engraçado que o Gas olha para o Goku com essa cara e lembra do Bardock, né que eles tiveram a luta lá nas antigas como eu falei aí nos vídeos anteriores aí não me olhe com essa cara o Gas, puta que é o Goku vem do nada dá um socão aqui o negócio é o Goku está usando esse instinto superior sem ser o completo com o cabelo prateado porque ele não estava conseguindo se concentrar o suficiente para usar o poder do cabelo branco aqui ele achou melhor que eu consegui lutar mais equilibrado com esse cabelo preto aqui com essa transformação do cabelo preto aí começa a porradaria aqui o Goku contra o Gas novamente, né bem legal o Goku que solta o Kamehamehazão aqui também tem um outro poder interessante porque eu nunca vi o Goku usando ele está dando uns cacetas aqui no Gas quebra todos esses chifres que ele tem do lado da cabeça dele o Goku surpreende o Gas aqui ele segura e solta um poderzão pela boca aqui sardins podem soltar o poder pela boca todo mundo também sabe o Broly solta o poder pela boca só porque o Goku não poderia é só questão de onde concentrar os poderes é que o Gas fica emanando essas armas né que é o poder dele cara eu ajudo para vocês eu não gosto desse poder do Gas que são essas armas que ele lança não parece ser uma coisa forte assim para a percepção que eu tenho parece um negócio meio sei lá não parece muito forte ele solta essa bolona aqui o Goku pega e joga de volta para ele para o Gas do nada o Goku joga bico da nos peitos cara olha o Gas como ficou todo ficou sem fôlego coitado vai estar aqui a Maki e o Oil olhando a luta do irmão e vêem que o Alex sumiu o outro irmão mais velho deles é isso o Gas está aqui mesmo usando aquele poder das duas esferas do dragão pedindo para ser o mais sordo do universo está perdendo aqui agora para o Goku o Alex chega lá nele e o Gas você é a nossa única esperança fica botando pressão no irmão mais novo que esse Alex é bem ordinário ele é ordinário todo mundo já está ligado como está funcionando nessa saga só sei que com essa chamada que o Alex dá no Gas do nada ele aqui aparece com uma força muito mais brutal só que ele aparece completamente murcho lembrando até um pouco a saga do Moro que o Moro ficou assim todo velhão seco ele acaba tipo envelhecendo aqui o Gas que era aparentemente um jovem por mais que ele já fosse bem velho a arsa dele vivia muito mas ele ficou com a aparência cadavérica cara ficou velho 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 e o outro capítulo capítulo 86 a batalha com força total o que dá a entender aqui para ele ter ficado desse jeito é porque aquelas esferas do dragão que ele usou igual o Granol usou pedindo para ser o mais sordo do universo o dragão ele pega o tanto da vida da pessoa ele elimina muito da vida da pessoa que a pessoa viveria normalmente deixa viver bem pouco ele meio que pega a vida e aí você sacrifica a sua vida para ficar muito forte é isso que acontece ele começa aqui a usar uns poderes psíquicos apertando o pescoço do Goku é bem interessante aqui o Goku tenta lidar aqui ele solta tipo um tornado aqui no Goku interessante solta um poderzinho aqui com o dedo lembrando que os poderes do Frieza corta o Goku aqui no peito dele começa a soltar várias rajadas de poder aí ele começa também a emanar umas energias assim tem uma energia da mão dele grandona aí começa a dar umas porradas no Goku aqui chuta o Goku dá uma porrada no Goku e aí o Goku tá tomando um cacete aqui né mas sabe que nosso Goku é bem resistente não perde fácil eles vão se bater aqui do nada parece um poder atrapalhando eles e o Granola que tá lá fora da batalha desmaiado e voltou a luta aqui ó ativou ele voa pra cima do nada e dá um soco no Goku o Granola o que tá acontecendo o Gassica sem entender nada aqui né na verdade foi só uma paixão de extração mesmo aí o Granola vai lá até o do Goku voou né por causa do soco dele e fala agora deixe-me fazer o que deve ser feito você capaz de apostar tudo no meu poder aí o Granola começa aqui né usar a energia lembrando que o Granola tá muito forte porque ele também fez o pedido pra aquelas duas esferas do dragão ele perdeu mais da metade da vida dele só restam os 3 anos da vida dele ele fala aqui ele quer usar um poder muito forte aqui pra tentar acabar com o Gass de uma vez aí ele vai lá tentar acumular energia e pede pro Goku dar conta por enquanto né aqui ó o Gassica usando esses poderes aqui tipo uns pés gigantes os braços gigantes que a energia dele o Goku vai aguentando enquanto dá bem legal bem legal aí o Gassica atrapalha o Granola de encher energia o Goku vai lá e solta a barreirazinha aqui né e protege o Granola o Goku começa a sofrer vários ataques aqui consecutivos do Gass o Granola tá lá enchendo a energia do Nascigo Vegeta que dá uma cabeçada no Gass aí aparece aqui a Maki e o Oil pra querer intervir né salvar o o Gass mas o Monaito aparece aqui e não vai deixar o Monaito usa um poder aqui que desmaia o Oil e a Maki continuando aqui é bem interessante que o Vegeta tá lá tentando segurar o Gass né mesmo sem transformação nenhuma do nada aqui o Goku tá eleitado no chão aparece aqui esse rosto do Goku gigante ele invoca aqui esse poder dele que é muito louco né galera ele invoca uma presença dele assim a energia não sei dizer exatamente o que seria gigantesca cara ele fica gigante pega o Gass aqui aperta ele joga lá pro pro espaço né o Goku atira a Granola o Granola tá com energia zona olha o tamanho da bola de energia cara tá um negócio monstruoso né isso que é Dragon Ball energias gigantescas aqui pelo menos da parte do Z isso que é Dragon Ball ela atira aqui um rajado da zona de energia braba e vai se aproximando aqui do Gass só tem esses flashes aqui assim né o Gass tomou o poderzão arretado aqui aqui o Granola segura o Goku e o Vegeta né por causa do vento depois que o poder gerou aqui o Otamil né no olhinho do Granola tá vendo aqui o corpo do Gass caindo eles acham ah deve ter morrido né depois de um golpe desse mas no fim ele ainda não morreu né tá só o Granola fala aqui que não atirou pra matar né tá só a capa da gaita lá embaixo aqui o outro capítulo surge o guerreiro mais forte do universo o Goku e o Vegeta tá lá de boa né achando que a batalha já acabou estão bem tranquilos aparece aqui uma nave dos Hitters pra eles fugirem né com ela que chama aí do nada todo mundo conversando aqui aí o Monaito sofre um ataque aqui pelas costas como vão ver está aqui o Gass ainda vivo com essa aparência completamente cadaver que ele tá tipo cada vez se afundando mais totalmente fudido por algum motivo cada vez que ele fica mais com essa aparência velha e lascada e ele tá mais forte né e Goku e Vegeta até falam que ele tá parecendo um zumbi que o cara não morre cara fica com cada vez mais forte mesmo sem energia mesmo sem energia mesmo com esse corpo todo fragilizado aqui a Maqui até tenta se preocupar com o irmão mas o Elec sai daqui cala a boca pra não se preocupar né que o Elec não tá nem um pouco ligando pro irmão dele só quer que ele acaba com esse o Elec já sabe que o irmão dele vai morrer todo jeito o Gas o Gas até que se assusta o que cara eu tô morrendo ele olha na água aqui e vê como é que tá a aparência dele toda velha fudida do nada nós vamos surpreendidos assim o Elec fala aqui que não fica aí perdendo tempo logo ele vai chegar lembrando que o Elec queria usar o Gas pra matar o Freezer né pra eles controlarem o exército dele mas aí ó quem chega aqui ó entrada triunfal quem aparece depois de ter sumido muito tempo de ter volta da vida quando ganharam o torneio do poder né Freezer galera Imperador do Universo chegou aqui pra acabar com a porra toda e num único golpezão aqui ó ele só uma transformação que a gente não vê direito atravessa aqui brutalmente o Gas e eu espero que numa animação Dragon Ball Super no futuro pelo amor de Deus tem que ter sangue galera isso falta em Dragon Ball Super sangue e violência e aqui ó ele desintegra galera o Gas vira só osso aqui ó o Freezer atacou ele desintegrou rapaz foi bem brutar essa cena aqui que o Freezer chega bem pertinho aqui do Elec e pulveriza ele fim do Elec também sobreviveu dos irmãos Ritter só a Mack e o Oil né aqui o Goku e Vegeta conversando com o Freezer o Freezer fala que treinou em outra dimensão que equivale a 10 anos e é isso aí a gente sabe que o Freezer que nunca precisou treinar era muito forte agora ele treinou equivalente a 10 anos nova transformação do Freezer o Freezer Black olha que massa galera aqui isso aqui no anime bem animado vai ficar sensacional né as cores também no anime vai ficar muito bonito se ver o Freezer aqui só patrolar o Goku e Vegeta também que ele não quer matar eles agora obviamente né aqui ficou basicamente a relação Kuriga e Batman no caso Goku e Vegeta e Freezer ele nocauteu o Goku e Vegeta aqui ó com um soco em cada um ele vai se embora e o Freezer é bonzinho aqui ele recruta falando que tem vaga no exército dele ele recruta aqui o Oil e a Maki olha a carinha dele aqui ó rindo ah galera eu rindo sei o que eu tava lendo viu que o Freezer tá mais bonzinho esse Freezer ressuscitado com a segunda chance pra viver tá mais bonzinho do que o Freezer antigo né ele teria matado todo mundo aqui aqui o final da saga do Granola né o Whis aparece porque o Bills tava pedindo pra Goku e Vegeta ir lá pra terra fazer uma comida lá pra ele pro planeta do Bills fazer uma comida lá pra ele né aí o Whis ajuda aqui salva um Monaito aí aquele Scalter né o Goku vê aqui de novo a aparência do Bardock vendo o pai dele é bem legal galera isso aqui né no volume anterior o Goku conheceu o pai dele a aparência do pai dele né uma coisa que nunca foi uma resposta é isso aí eles estão indo embora eles até falam aqui nossa o Freezer que era o mais sorte do universo a Whis fala talvez né talvez sim ainda fique aberto né se era o Freezer mesmo ou não mas não temos certeza né aqui falando um pouquinho um resumo aqui de a Susuke aconteceu né o Goku e o Vegeta vão treinar mais ainda pra enfrentar o Freezer rapaz isso no Dragon Ball Super promete no futuro vai ter alguma coisa muito massa em relação a isso né esse destino do Freezer né o que vai acontecer que legal a nova saga focada no Trunks e Goten né finalmente os adolescentes e tá vendo que mostra aqui o curirinha esse carinha aqui do filme Dragon Ball Super Hero é totalmente essa parte aqui dessa nova saga totalmente focada justamente por causa daquele filme que estreou até fui ver no cinema fiz um vídeo aí no canal falando do filme que é do Dragon Ball Super Super Hero né o Trunks e o Goten já adolescentes finalmente deixar de ser aquelas criancinhas que estão adolescentes pegaram a posição que era da Videl e do Gohan né que já estão adultos e estão trabalhando eles agem como se fosse Saiyaman né o Trunks é o Saiyaman X1 e o Goten é o Saiyaman X2 eles se baseiam aqui num personagem de um filme né que esse cara aqui é Clan God que eles gostam né esse aí aqui vai tendo o iniciozinho né bem enroladinho né porque ainda tá é criando aqui a saga né no resumindo o Trunks e o Goten descobrem que tem uns caras zumbis aqui perambulando pela cidade que é feito pelaquele carinha do filme do Dragon Ball Super Super Hero né eles tem os amigos deles aqui da escola é uma pegada diferente né vai ser interessante o próximo volume vai ser focado o volume 21 no caso vai ser focado inteiramente em Trunks e Goten né aí vamos ver o desenrolado dessa saga aqui temos um Trunks que tem medo de fantasmas essas coisas é basicamente esses zumbis aqui são zumbis mesmo pessoas que morreram e o carinha ela ressuscitou como parecem uns Frankenstein da vida né esses Frankenstein eles estavam lá roubando os robôs da corporação Capsula pra fazer trabalhar pra eles é uma saga mais bestinha é totalmente diferente do que a gente tava acompanhando antes né que era uma luta de vida ou morte e bem legal o Trunks fica super sadinho aqui é por enquanto eu não tenho muito o que falar dessa o inicio dessa saga né tá introduzindo as coisas aqui é mais umas bobeirinhas né eu posso dizer que o Trunks tá querendo sair com a Maia pra ir pro cinema e o vídeo já ficou bem longo e aqui mostrando um pouco dos personagens depois que acaba é suplemento especial aqui mostra tudo né diagrama das relações entre os personagens toda a relação dos personagens aqui Dragon Ball Super bem interessante ligando tudo aqui aqui a apresentação dos personagens aqui é da saga do Granolo sobrevivente aqui a transformação do Sayajin né e aqui os Hitters e a transformação do Freeza né é isso aí pessoal deixa o like se inscreveu no canal né se vocês gostam desse Dragon Ball isso aí rumo ao volume 21 né focado no Trunks eu gostei valeu tchau tchau